Fazer a ligação da sua casa na rede de esgoto é mais simples do que parece. Se a sua rua já possui rede coletora com tratamento de esgoto, é necessário identificar onde está a tubulação, fossa e sumidouro da sua casa. Depois disso, você deve direcionar todo o esgoto, inclusive a saída da caixa de gordura para uma caixa de passagem, que nada mais é do que uma caixa que recebe todas as tubulações, unindo o esgoto em um só lugar. Da caixa de passagem deve sair um subcoletor, que é um cano em declive, que serve para levar os dejetos até a válvula de retenção. Essa válvula de retenção impede o retorno de dejetos para a sua casa e também a entrada de roedores. Agora é só instalar um outro subcoletor à caixa de inspeção da Casam, que fica na calçada da sua residência. Pronto! A sua ligação está feita do modo certo. Mas não se esqueça de aterrar e eliminar a fossa, sumidouro e filtros antigos para evitar formação e acúmulo de gases. Vale lembrar que talvez você precise da ajuda de um instalador hidráulico ou de um engenheiro durante o processo. Esse vídeo foi útil para você? Compartilhe com seus amigos, vizinhos e parentes. Assim você faz a sua parte no trato pelo saneamento. A causa é de todos. O benefício também.